A Caduceu Júnior, empresa vinculada ao curso de Ciências Contábeis da Universidade Federal de Santa Maria, recebeu a visita do Coordenador-Geral de Atendimento e Educação Fiscal da Receita Federal, João Maurício Vital. A vinda do coordenador se deve à parceria pioneira entre a empresa Júnior e a Receita Federal. Em 2010, quando a Caduceu começou a crescer e ganhar reconhecimento, nós tivemos a ideia e também a intenção de ser reconhecida pela regulamentação e por assuntos fiscais na cidade de Santa Maria. E o melhor órgão para a gente buscar uma parceria e ter um apoio quanto a isso era a Receita Federal. Foi então que a gente iniciou as negociações em busca dessa parceria, da Receita Federal capacitar os membros da Caduceu Júnior nesses assuntos fiscais e contábeis. A parceria entre a Caduceu e a Receita Federal resultou no primeiro núcleo de apoio fiscal e contábil do Brasil, o NAF. Como que surgiu o NAF? Como que é desenvolvido o trabalho? A partir desse primeiro contato da Caduceu Júnior, o Clóvis Neves, que é um auditor da Receita Federal, idealizou a ideia dos núcleos de apoio fiscal e contábil nas universidades, tanto públicas quanto federais. E a Caduceu Júnior foi a pioneira, a primeira que conseguiu implementar o NAF dentro de uma instituição de ensino. Que serviços são prestados pelo NAF? A gente faz desde a declaração do imposto de renda até tirar dúvidas sobre todos os serviços que estão disponíveis no portal ECAC da Receita Federal e alguns serviços referentes à INSS. O NAF tem o objetivo de promover a capacitação dos acadêmicos na área fiscal através da prática, atendendo e auxiliando os contribuintes de baixa renda. A Caduceu Júnior também presta serviços referentes ao imposto de renda. Desde o dia 1º de março, está aberto o período para realizar a declaração. A data limite é o dia 30 de abril. A gente dá tanto orientações para o contribuinte em relação a quem tem que declarar, informações gerais sobre o imposto de renda. A gente realiza a declaração do imposto de renda, a pessoa vem aqui, deixa toda a documentação, a gente dá as orientações e realiza. Essa declaração tem um custo, mas o nosso custo é bem abaixo do mercado. E a pessoa também pode vir aqui na Caduceu e realizar com a gente a declaração do imposto de renda e realizando com a gente aqui não tem custo nenhum. A Caduceu Júnior conta com o apoio dos professores para desenvolver suas atividades e com o apoio dos servidores da Receita Federal, os quais ministram treinamentos e auxiliam com materiais de suporte. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL